O contrato é de certa forma, no lateral, que é uma natureza... Cuidado com o cuidado. Um exemplo de contrato de depósito. É... Aquelas... O celular que cuida Basta é... Parilhão. O robô... A gente cuida Basta. É... O celular indica. É, o celular de Basta. É aqui. É a parte, é o depósito, né? Dá pro hack e o hack dá pra mim. Liga do bolso. Liga ali. Liga, liga. Liga, liga. Abre, tenta. Abre, tenta. Tenta apertar no botão de ligação. Sempre tem o número salvo. Última ligação. Deixar a coisa para alguém cuidar. Depositar, né? É... Essa pessoa, a quem sabe, o celular, pra agradecer quem é responsável, pra agradecer a coisa, cuidar da coisa, é que ela é responsável. Por isso. Abre, tenta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.